Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videojinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videojinho rápido básico pra mim mostrar pra vocês aqui as novidades de hoje. Galera, depois de muito, muito tempo, todo aquele trabalho, todo aquele transtorno, aquele problemão que a gente teve aí, que quase fez a gente desistir aí, né, da reprodução desse ano, as coisas começaram a dar frutos por aqui, galera. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho aí a novidade, a surpresa que a gente teve aqui no Canario hoje. Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa eu pedir pra vocês aí, ó, não tá inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder as novidades. E também já deixa aquele likezinho maroto aí pra ajudar a gente, beleza, galera? Pois bem, galera, olha só o que acontece, ó, as fêmeazinhas chocando. Essa fêmeazinha aqui, ó, chocando, mas tá chocando o ovinhos aí sem galar, né, galera? Ó, infelizmente, ó os ovinhos que a gente tá perdendo aí, ó, deixa eu até tirar ela daqui. Ela ainda tá botando, na verdade, não é nem chocando, ó, botou o terceiro ovinho, tá vendo? Só que aí o que acontece? Infelizmente, não deu tempo de eu ter colocado o machinho com ela, então eu vou deixar ela terminar a postura pra só então depois poder juntar ela com o machinho aí. Por enquanto, vou deixar ela terminar de botar, esperar aí uns dias pra ela sem o ninho e depois a gente volta e faz aí o manejo de acasalamento. Mesmo praticamente com esse casal aqui, ó, já tô quase tirando a grade de separação, a fêmeazinha tá aí, ó, machinho tá aqui, vou fazer um duplo intenso mesmo, tá, galera? Vou colocar ele pra acasalar com essa e aí depois ele vai pra fêmeazinha dele, que no caso é essa nevadinha aí, topzera demais. Pois bem, galera, mas, ó, o que eu queria mostrar mesmo pra vocês... Ah, primeiro eu tinha que mostrar pra vocês aqui, ó, lembra daquele casalzinho que eu mostrei pra vocês? Olha lá, ó, a fêmeazinha já tá confeccionando o ninho, tá vendo, ó? Já começou a confeccionar o ninho e aí é aquele negócio que eu falei pra vocês, depois que a fêmea começa a confeccionar o ninho, aí sim eu coloco juta à vontade pra elas aqui, ó. Eu mesmo desfio, coloco aqui no comedouro aqui, porque assim eu colocando bastante eu evito o disco dela ficar querendo puxar o rabinho do macho. Então eu coloco bastante aqui, porque se eu coloco preso aqui e preciso sair e fazer alguma coisa, ela termina com a juta daqui, ela acaba às vezes depenando o machinho. Mas daqui de baixo tá a mesma coisa, só que ela não fez o ninho ainda, já tão acasalando, ela já desfiou tudo, ó, nesse caso aqui eu já não coloco muito, porque vocês tão vendo, ó, ela puxa daqui, aí quando ela acaba eu coloco outra aqui, porque eu ainda percebi que ela não tá levando pro ninho, só que quando ela começa a levar pro ninho eu começo a colocar bastante. Mas bom, pro vídeo não ficar muito longo, deixa eu já mostrar pra vocês, ó, o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é isso aqui, ó, galera, ó, ó. Eita, vai devagar aí, minha filha. Olha só, que belezura, galera. Os primeiros aí da temporada, família, olha que coisinha maravilhosa, ó. Três, dois filhotinhos de verde onyx, aqui vão ser só esses dois mesmos, porque só tinham dois ovinhos galados, ó lá, o outro nasceu agora há pouco, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Tão recém-nascidos bichinhos, os primeiros aí, o 01 e o 02 da temporada. Isso aqui, galera, eu tenho que agradecer aí a vocês, porque foram vocês que continuaram motivando o Cleitão aí, porque por mim, depois daquele problema que a gente teve aí com os ratos, eu, de fato, tinha pensado em não reproduzir essa temporada, deixa só pra temporada 2024, mas aí o pessoal mandou muita mensagem de apoio aí, não, Cleitão, vamos lá, não desanima não, vamos nessa, vai dar tudo certo, e olha aí, ó, o resultado. Os primeiros, dois filhotes. Tem mais filhotes pra nascer ainda, por esses dias, e aí vamos que vamos, vamos ver quantos filhotes a gente ainda consegue tirar ainda nessa temporada. Olha aí, ó, papai e a mamãe aí, ó, show de bola demais, galera, tá vendo, ó, topzera demais, são os primeiros aí que nasceram aí na temporada. Amanhã a gente vai fazer junto aí, ó, ovoscopia desse casalzinho de Gloster. Aí vai ser o próximo vídeo, até porque eu podia até fazer agora com vocês, mas eu deixei o outro celular lá embaixo. Então amanhã a gente vai fazer junto aí a ovoscopia desse casalzinho de Gloster, machinha aí, ó, fêmeazinha ali. E olha só quem começou a chocar hoje, galera, a fêmea do Pep 2. Já deitou ali, já começou a chocar, olha aí, ó, papaizão aí, ó, só de olho, só de olho. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver não, se Deus quiser, vai dar bom aí, e logo, logo a gente vai ter uns filhotinhos aí de Gloster também. Logo, logo começam a sair os vermelhos, e aí vai dar bom os mosaicos, e aí vai dar bom, se Deus quiser. Espanholinha também, logo, logo também começa a sair, olha lá a fêmeazinha chocando ali, ó. Vamos que vamos, porque não dá pra parar. Não é isso, galera? Bom, agradeço a todo mundo que chegou até aqui, não está inscrito, se inscreve no canal, olha aí embaixo na descrição do vídeo. Depois de você clicar aqui no se inscrever, aqui ou aqui, eu nem lembro onde que é. Depois de você clicar aí no se inscrever, aí embaixo na descrição tem o telefone da Erliud, lá da Angercal. Precisou de alguma coisa? Vai lá, dá um toque nela, fala que você foi pelo canal do Cleitão, e eles vão te dar um descontinho bacana, eu tenho certeza disso, beleza? Além disso, também tem o link da nossa lojinha aí. Clica, dá um confere, dá essa moral pra gente, e bota a dona Paty pra trabalhar. Beleza, galera? Tamo junto, fiquem todos na paz, um forte abraço, até a próxima e falou!